Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova da PEMERG 2024, para cima deles. De uma forma rápida e simples, vamos corrigir todas as questões de matemática que caíram no certame. Legal? Banquinho FGV fez uma prova muito bacana e, cara, com o método MPP eu vou te mostrar que é muito mais fácil. Vou mostrar aqui para você na íntegra que com o método MPP a história é outra. Já estamos recebendo aqui várias mensagens dos nossos alunos que com certeza arrebentaram na prova e vão vestir essa farda aí o quanto antes. Legal? Tenho certeza disso, que a galera arrebentou e já vai botar essa farda aí do meu querido estado do Rio de Janeiro. Legal? Então vamos lá família, sem quiri, quiri, corococó. Caneta e papel na mão, vambora. Primeira questãozinha na tela. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então como é que funciona o nosso método? Como é que funciona a nossa metodologia de ensino? Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar nós utilizamos a primeira técnica técnica, que é o método 250. Então repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Mariana comprou um vestido com 15% de desconto e pagou R$221. O valor do desconto foi? Então, questãozinha clássica de porcentagem, né? Questãozinha clássica de porcentagem. Então já interpretei, né? Já sei qual é o assunto. Questãozinha clássica de porcentagem. Como resolver? Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Como resolver? Então, para resolver essa questãozinha de porcentagem, o tio Marcão vai usar a regra de 3. Então, muito tranquilo essa questão aqui, né? Vamos lá. Ele comprou o vestido com 15% de desconto e pagou quanto? R$221. Então ele não pagou, né? Os 100%, né? Percentualmente falando. Ele teve um desconto de 15%. Então, quanto ele pagou percentualmente? 100. 100 é a nossa referência, né? 100 menos 15. Quanto é que dá 100 menos 15? 85. Então, a Mariana pagou 85% do valor do vestido. Então, com esse resultado aqui, com esse percentual, tem como a gente montar a nossa regrinha de 3. Aí, como é que vai ficar aqui a parada? 85% equivale a R$221,00, que foi o que ela pagou. E 15% vai estar para quanto? Para X. Por que 15%? Porque ele está pedindo aqui, ó, o valor de desconto. Beleza? Então, cruzou, tchuc, tchuc, multiplicou. Vai ficar ali, ó, 85X é igual a R$221,00 vezes 15. R$221,00 vezes 15. R$221,00 vezes 15. Vai dar R$3.315,00. X vai ser igual a R$3.315,00 divididos por R$85,00. Isso aí vai dar R$39,00. Então, questãozinha zero trauma, né? Olhando ali, gabarito letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questão foi para conta. Lembrando, né? As provas são diferentes, assim, a ordem das questões, né? Você tem que ver qual é a ordem que essa questão está na tua prova. Nessa prova que o aluno mandou para a gente, ela é a primeira. Beleza? Mas, é só você ver a posição da questão. Ah, Marca, é outra prova. Não, não é outra prova. É porque a ordem é diferente, mas as questões são as mesmas. Tá? Vamos lá. Segunda questão na tela, para cima deles, ó. E você já sabe como funciona a parada. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Um encontro de sete pessoas. Quatro delas se conheciam mutuamente. E três não conheciam ninguém. Pessoas que se conheciam se cumprimentavam com um abraço. E pessoas que não se conheciam se cumprimentavam com um aperto de mão. Então, o número de apertos de mãos que ocorreram nesse encontro foi... Então, essa questão aqui é uma questão de raciocínio lógico-matemático. Legal? É uma questão de raciocínio lógico-matemático. Como resolver essa questão? Para resolver essa questão, né? A gente vai fazer uma continha. É isso aí. Quando eu falo continha, significa que a gente vai usar como recurso a matemática básica. É isso. Então, é uma questão de raciocínio lógico que a gente vai fazer uma continha. A continha nada mais é que um recurso, né? A gente vai usar ali a matemática básica. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou listar aqui as pessoas, ó. P1, ó, sete pessoas. P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Olha como a questão é fácil, né? Olha como a questão é fácil. Aí, vamos considerar que as três primeiras não conheciam ninguém. Aqui, ó. Não conheciam ninguém. E as quatro últimas se conheciam mutuamente. Ó, se conheciam. Legal? Aí, você vai entender melhor a questão. Vou colocar aqui P1, P2 e P3. Por quê? Vai ser a nossa referência. Por quê? Com certeza, essa galera aqui vai se cumprimentar com o aperto de mão. Vai cumprimentar as outras com o aperto de mão. Por quê? Porque elas não conheciam ninguém. Então, essa galera vai ser a nossa referência. Aí, fica muito mais fácil. Se liga, ó. P1. Ó. P1 vai apertar, com certeza, a mão dessas quatro pessoas. Sim ou não? Então, a primeira coisa que já vem na tua cabeça. P1 vai apertar a mão daquelas quatro pessoas. Porque ele não conhece ninguém. P2 também vai apertar a mão daquelas quatro pessoas. Porque ele não conhece ninguém. E P3 também vai apertar a mão daquelas quatro pessoas. Porque ele também não conhece ninguém. Só que aí o aluno erra aonde, né? Ele vai achar que é a letra C, que é 12. Vai começar a ouvir vozes. Só que eles também não se conheciam. Então, vai rolar um aperto de mão entre eles. Ou seja, P1 vai apertar a mão do P2. P1 vai apertar a mão do P3. E o P2 vai apertar a mão do P3. Ou seja, vai configurar aqui um aperto de mão para cada situação. Então, somando agora, eu tenho o total de apertos de mão. Então, vamos lá fazer essa continha. Não falei para você que era uma continha? Ó, 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 13, 14, 15. Que bom. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o B na vitória. E vai ser feliz. Então, questãozinha bem tranquila. Sem chororô, também zero trauma. Passamos para a próxima questão. Marco, eu tenho que anular, é análise combinatória, não sei o que. Pode parar. Não tem que anular nada aqui. Questãozinha, zero trauma. Aí vai começar a maluquice lá da outra prova. Aquelas coisas. Enfim, vamos que vamos. Questão número 13. Agora é FGV, banca fanfarrona não. Agora foi uma provinha séria e uma provinha muito boa. Quem estudou conseguiu desenrolar. Vamos que vamos. Próxima questão na tela. Engole o choro e se engora. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Certa série de televisão tem três temporadas. Cada temporada tem seis episódios. E cada episódio dura exatamente 42 minutos. O tempo total de duração dessa série. Então, é uma questão sobre medidas de tempo. Está lá no nosso edital. Medidas de tempo. E para resolver essa questão, vamos utilizar a matemática básica. A gente vai fazer novamente aqui uma continha. Então, a maioria das questões era isso. Continha. Vamos lá. Certa série tem três temporadas. Cada temporada tem seis episódios. E cada episódio dura 42 minutos. Então, para saber o tempo total, é só multiplicar essa galera. 3 vezes 6 vezes 42. Então, sem quiri-quiri-corococó, isso vai dar 756 minutos. Aí, o aluno tem que ser malandro. Vamos olhar a resposta. O bisu é você olhar a resposta. Uma hora. Medidas de tempo. Uma hora tem 60 minutos. Então, 12 horas. Vamos analisar a letra A. Se uma hora tem 60, 12 horas, 720. Isso é só multiplicar. 12 vezes 60, 720. 720 mais 10 vai dar 730. Pode ser a letra A? Não, porque é 756. Então, a letra A está fora. Letra B. Cabeça de gelo. 12 horas, 720. Mais 36, 756. Opa! Com certeza, o nosso gabarito é a letra B. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Então, essa daí também foi muito tranquila. Zero trauma. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Para cima deles. E você já sabe, né? Primeiro interpreta. Depois resolve. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método. 2,50 neles. 50 neles. Um lote. Um novo loteamento. Paulo comprou um terreno retangular de 540 metros quadrados, medindo 18 metros de frente para a rua. Para a segurança de seu terreno, ele pretende cercá-lo com 3 voltas de arame farpado. E a loja de materiais vende o arame em rolos de comprimentos múltiplos de 50. Para realizar o seu objetivo, o rolo do arame farpado mais econômico em que Paulo deve comprar. Então, essa daqui é uma questão de geometria plana, que envolve o assunto áreas e perímetros. Como resolver? Agora, a gente vai ter que aplicar a fórmula. Para resolver, vamos aplicar aqui a fórmula. Vamos lá. Primeira coisa. A figura plana em questão. A figura plana em questão é um retângulo, correto? Aí, o que ele dá de informação para a gente? A área, 540 metros quadrados. E a frente da rua, mede 18. 18 metros. Legal. Então, o bisu aqui é a gente achar o comprimento. A gente já achou a largura do retângulo. Agora, o bisu é a gente achar o comprimento. Qual é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, vamos chamar aqui de x. Então, vai ficar 18x. x é igual a 540. x vai ser igual a 540, divididos por 18. Quanto é que dá essa continha aí de padaria? 540 dividido por 18 vai dar 30. 31. Então, eu já sei que o comprimento vale 30. Então, essa seria a distribuição do terreno. Então, qual é o bisu? Ele quer dar 3 voltas. Então, para saber quantos metros ele vai comprar, eu tenho que saber o perímetro. Falou em volta, cara. Falou em perímetro. Legal. Então, qual é o perímetro? Uma volta equivale ao perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Vou ter que somar isso daqui. É a soma dos lados. Então, somando essa galera, uma volta daria quanto? 30 mais 30, 60. 18 mais 18, 36. 60 mais 36 vai dar 96 metros. Então, uma volta daria 36. Daria 96 metros. Só que ele vai dar o quê? 3 voltas. 3 voltas. Só que ele vai dar 3 voltas. Então, é 3 vezes esse valor. Então, vai ser 96 vezes 3. 96 vezes 3 vai dar 288. Então, ele precisa de 288 metros. Só que só vem de rolos múltiplos de 3. Então, qual é o mais econômico? A gente vai analisar aqui. Letra A. Pode ser a letra A? Não. Porque ele precisa de 288. Então, 200 faltaria. Pode ser a letra B? Não. Porque 288 faltaria. Aí, o mais econômico, com certeza, seria a letra C. Porque da letra C em diante, já atenderia. Como ele quer o mais econômico, seria o de 300 metros. Então, gabarito, letra C. Ainda sobraria um pouquinho. Mas, seria o mais econômico. Beleza? Então, questão 14, letra C. E vamos que vamos para a questão número 15. Sobrinha para interpretar. Método 250 neles. Dois fazendas A e B são vizinhos. Sabe-se que 3 quartos da área da fazenda A está plantada com soja. Dois quintos da fazenda B está plantada com soja. Sabe-se ainda que a área da fazenda B é uma vez e meia a área da fazenda A. A fração da área total das duas fazendas que está plantada com soja. Então, aqui é uma questãozinha sobre frações. É a questãozinha clássica de frações. Técnica R. Técnica R, continha. A gente vai fazer continha aqui. Continha. Matemática básica, continha. Então, vamos lá. Dois terrenos. Vou colocar aqui. Terreno A. Estou considerando ele aqui retangular, mas isso não vai interferir na questão. E o terreno B. Só para representar mesmo. Vamos jogar um valor aqui. Ele fala que o B é uma vez e meia o A. Então, se o A, se eu considerar que o A vale 100 metros quadrados, o B vale 150. Porque é uma vez e meia o A. Então, eu já tenho aqui o A e o B. O A vale 100 e o B vale 150. Agora, vamos ver o que foi destinado do A para a plantação de soja e o que foi destinado do B para a plantação de soja. O A, 3 quartos. Então, 3 quartos de 100. Aí, eu vou passar o facão aqui. Tchuk, tchuk. Vai dar 25. 3 vezes 25 vai dar 75. Então, a área do B destinada à plantação de soja foi 75. A área do A, né? Perdão. Agora, vamos analisar a área do B. Dois quintos. Dois quintos de quanto? De 150. Aí, eu vou dar um tchuk, tchuk aqui, ó. Tchuk, tchuk. Vai dar 30. Dois vezes 30 vai dar 60. Então, daria 60 metros quadrados. Agora, dá para encontrar a fração da área total. A área total vai ser o somatório das áreas dos dois terrenos. Isso aí vai dar 250 metros quadrados. Agora, o que eu peguei desse total? Aí, eu tenho que somar aqui, ó. 75 mais 60. 135. Então, a fração vai ser 135 sobre 250. Simplificando por 5, vai dar 27 cinquenta avos. Desolhando ali as opções, gabarito, letra, é Marco, vida, vitória e vai ser feliz. Agora, quem está chegando na área é o Renatão e ele vai quebrar tudo com vocês. Beleza? Forte abraço. Valeu. Opa, Marcão quebrou tudo. Agora é minha vez de quebrar tudo com vocês. Vamos lá finalizar aí. Vocês vão ver, cara, quem fez o nosso curso lá. Seguiu o método, curso de exercício, tem toda a teoria. E o curso de exercício de FGV tem várias questões dessa prova que estavam lá, porque foram parecidas. Essa é a diferença de estar estudando focado na sua banca. Então, vamos lá. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Quatro objetos, A, B, C e D, possuem pesos diferentes. Sabe-se que A é mais pesado que B, C é mais leve que A, D é mais leve que B, mas não é o mais leve de todos. É correto concluir que, ai meu Deus, esse probleminha é um probleminha de associações lógicas, tá? E todo probleminha de associações lógicas, galera, como é que a gente resolve? A gente resolve fazendo o quê? Nesse caso, se fala que é o mais leve, a mesma ideia daquele mais pesado e tal, a gente monta respeitando a ordem. Que ordem é essa? Eu vou botar que quem está para cima é o mais pesado, é mais pesado e quem está para baixo é mais leve. Eu tenho que ter esse referencial, tá bom? Para cima vai ficar a pessoa, galera, mais pesado e para baixo mais leve, tá? E agora eu vou resolver, ó. Primeira, A é mais pesado que B, então o A está aqui e o B está aqui. Porque se o A é mais pesado, ele tem que estar para cima do que o B. Dá um espaço entre eles porque pode ter alguém lá. Lembrando que nós temos quatro pessoas, quatro objetos. C é mais leve que A. Cara, o C é mais leve que A. Então, o C pode estar aqui entre o A e o B ou pode estar abaixo do B. Show? Opa, calma aí. Ou pode estar abaixo do B, tá bom? Eu não sei. Ele tem que estar abaixo do A. Então, ele pode estar nessas situações, tá legal? D é mais leve que B. Opa, se o D é mais leve que B, ele tem que estar para baixo. Mas não é o mais leve de todos. Então, o D, obrigatoriamente, tem que estar abaixo do D. E o C deve estar aqui. Por quê? Se o D não é o mais leve de todos, ele está abaixo do B, ele não pode ser o último de jeito nenhum. Consequentemente, o C, que pode estar aqui ou aqui, deve, obrigatoriamente, estar na última posição, sendo o mais leve. Por quê? Porque se ele não estiver aqui, o D vai ser o mais leve, correto? Isso não pode acontecer. Então, está aqui. Qual é a sequência que eu tenho? A, B, D e C, correto? Do pesado e mais leve. Vamos lá ver a resposta agora. Ó, letra A. A não é o mais pesado de todos, está errado, porque A é o mais pesado. Letra B. B é mais leve que D. B é mais leve que D? Não, se ele está para cima, ele é mais pesado. Letra C. C é mais pesado que B. Cara, se está para baixo, é mais leve. Letra D. C é mais leve que D. Certíssimo. Marco V da vitória. Letra D. Tá bom? Aí você tem que ver qual era o tipo da tua prova, para ver qual era a numeração da questão, na real. Mas focar na questão, tá bom? Letra D. Show do milhão. Bora para a próxima, método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Vem comigo, simbora. A média aritmética de sete números inteiros consecutivos, começados em N, é igual a M. Então, a média desses caras é M. A média aritmética dos sete números inteiros consecutivos, começados em M, é igual a... Ai, meu Deus, o problema é o quê? Média. Zero trauma. Técnica R, diz o quê para a gente, galera? Aplica a fórmula, né? Vai na fórmula, tá? Calcula com a fórmula, beleza? Calcula com a fórmula da soma. Show de bola? Então, vamos lá. Você tem a primeira do N. Show de bola o primeiro caso, tá? Primeiro. Primeira parte. Vamos lá. Você tem a primeira parte da questão. A primeira parte da questão diz o quê? Que a média de sete números inteiros consecutivos, começados em N, é M. Como é que você calcula a soma? A média você soma e divide por sete. Só que como são sete inteiros consecutivos, você vai ter N, mas quem é o próximo? É só ir somando. N mais 1, mais N, mais 2, mais N, mais 3, mais N, mais 4, mais N, mais 5, mais N, mais 6. Isso tudo divididos por sete. Isso vai dar o M, que ele falou, correto? Isso daí vai dar o M. Show do milhão. Isso daí vai dar o M. E aí você vai somar todo mundo, ó. Vai só ter o N mais 6, tá? Se tiver na dúvida, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai somar todo mundo. Então, você vai somar N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7N. Mais 1, mais 2, 3, 6, 10, 16, 21, sobre 7, igual a M. Olha só. Como aqui os dois você consegue dividir por sete, né? Os dois são divisíveis por sete, você pode dividir tranquilamente por sete. E aí você fica que o valor de M é N mais 3, beleza? O valor de M é N mais 3. Você só pode dividir porque os dois dão para dividir por sete, tá? 7N dividido por 7 é N. 21 por 7 é 3. Então, M é igual a N mais 3, beleza? Esse é o valor do M. Essa é a primeira parte. Você também pode saber que aquilo ali é 7N sobre 7, mas 21 sobre 7. Divide, vai dar, beleza? Está no mesmo. Agora, vamos resolver a segunda parte. Vem comigo. Olha a segunda parte, o que ele diz para a gente, a segunda parte. Aí, ele quer a média dos sete números consecutivos que começam em M. Cara, você vai fazer M, mais M mais 1, mais M mais 2. Mesma coisa, mais M mais 3, mais M mais 4, mais M mais 5, mais M mais 6. Isso tudo divididos por sete. Que vai dar 7M mais 21, dividido por sete. Aí vai fazer a mesma coisa. Vai dividir geral por sete, que dá. Então, isso vai ficar M mais 3. Só que ele quer isso em função do N. Cara, o M vale quanto? N mais 3. Então, você vem aqui e substitui. Então, vai ficar N mais 3, mais 3, que é N mais 6. Acabou. Zerou. M mais 6. N mais 6. Qual é o meu gabarito? N mais 6. Marco V da vitória. Letra C. N mais 6. Show? Matamos aí mais uma questão. Tranquilo? Bora lá. Método 2,50 sublinhar para interpretar. Vem comigo. Olha aí. Um número menos a sua terça parte é igual a sua metade mais 3 unidades. A soma dos algarismos desse número é... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Um número menos... Eu não sei que número é esse. Isso é um problema, Renata. Então, está aí. Interpretou. Problema. Está bom? Técnica R. Essa daí, cara, não dá nem para testar a resposta, porque ele quer a soma dos algarismos. Então, cara, não testa, não, velho. Método TTA. Transformando textos em equações. Beleza? Então, vem comigo. Um número menos a sua terça parte é igual a sua... O número, eu não sei. O número, eu não sei. X menos a sua terça parte, X sobre 3, é igual a sua metade, X sobre 2, mais 3 unidades. Beleza? É isso que ele quer. Armei. Olha, 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Você faz isso. 3 vezes X vai ficar 3X menos 1X, 2X, tá? 2X sobre 3 igual... 2 está dividindo, vai multiplicando. Isso daí fica X mais 6 sobre 2, beleza? Resolve dos dois lados primeiro. Se quiser tirar o MMC de tudo, pode também. Eu prefiro fazer assim, tá? Resolvi aqui dos dois lados. Agora, eu vou resolver minha questão. Multiplica cruzado, por favor. 2X vezes 2 dá 4X igual... Muito cuidado, aqui eu vou devagar. É 3 vezes X mais 6, né? Porque tem que distribuir, né, filho? Distribuir. Pluf, pluf. 3 vezes X, 3X. 3 vezes 6, 18. E tem X de um lado, né? Então, isso fica 4X menos 3X igual a 18. X é igual a quanto? 18. Show do milhão? Esse é o valor do X. Agora, o que ele pediu? Ele pediu, galera, a soma dos algarismos. O que é a soma dos algarismos? É você pegar os algarismos ali e somar. Soma 2 algarismos. Show. Ele pediu a soma dos algarismos. Então, a soma dos algarismos vai ser o quê? 1 mais 8, que dá quanto? 9. Beleza? Qual é o meu gabarito aí? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. 9. Show do milhão. Bora lá? Bora para a próxima. Simbora. Para mim, foi a questão mais trabalhosa essa daqui da prova. Você vai ver. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Pelo menos assim, da minha parte, essa é a mais trabalhosa. Vamos lá comigo. Patrícia tem 33 moedas, sendo algumas de R$0,25, outras de R$0,50 e as demais de R$1. No total, no total, as moedas de Patrícia somam R$19,00 e ela tem 5 moedas de R$1,00 a mais do que moedas de R$0,50. O número de moedas de R$0,25 que a Patrícia tem é... Ai, meu Deus, isso é um problema. É um problema. Tá? É um problema. Técnica R diz o quê para a gente? Probleminha, a gente usa o método TTE. Beleza? Vamos lá. Método TTE. Simbora. Vamos lá. Ela tem 33 moedas, sendo que ela tem moedas de R$0,25, de R$0,50 e de R$1,00. Então, as moedas de R$0,25 eu vou botar V, a de R$0,50 eu vou botar C e a de R$1,00 eu vou botar U. Tá? Então, quando você somar V mais a de R$0,50 é C, mais a de R$1,00 que é R$1,00, isso vai dar 33 moedas. É o total. Então, as moedas de R$1,00 a mais do que moedas de R$0,50. Então, as moedas de R$1,00 são as de R$0,50 mais R$5,00. Por quê? A quantidade. Ué, porque ele falou que ela tem 5 moedas de R$1,00 a mais do que as moedas de R$0,50. Então, a de R$1,00 é a de R$0,50 mais R$0,00. Choribola? Com isso, ele quer as de R$0,25. Eu vou substituir essa bagaça aqui. Vou substituir. Onde tem U, eu vou botar C mais 5. Então, vai ficar V mais C mais C mais 5 igual a R$0,33. Coisa linda. E vou substituir aqui também. 0,25V mais 0,5C mais C mais 5 igual a R$0,19. Maravilha? Vamos lá. Agora, vamos ver aqui comigo como é que vai ser isso. Isso daí vai ficar V mais 2C igual a R$33,00 menos 5. Como assim? Eu somei 1C com 1C e foi para lá diminuindo. Maravilha? Agora, vamos lá. Aqui vai ficar 0,25V mais 0,5C mais 1C é 1,5C igual a R$19,00 menos 5. Show? Deixa eu botar aqui bonitinho. R$19,00 menos 5. Então, vai ficar V mais 2C igual a R$33,00 menos 5. Aliás, isso daí dá 28. E aqui fica 0,25V mais 0,5C igual a R$19,00 menos 5,00 que é 14. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. E agora, Renato? O que eu vou fazer nessa bagaça? Galera, tem várias formas de você resolver isso aqui. Eu, Renato, prefiro fazer isso aqui. Cara, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisinha muito legal? Eu não gosto de decimal, você também não. Mas eu já vou chegar aqui, já vou achar o V. Vou usar a Mulher Maravilha para resolver. Eu quero o V, né? Quero o V. Sempre o método da Mulher Maravilha diz o quê? Você sempre deixa quem você quer na frente. Como eu quero o V de R$0,25, né? E agora, boto menos e boto menos. Vai dar umas pontinhas, mas vai resolver. Aí, multiplica aqui, ó. Vai multiplicando. Beleza? 1 vezes 0,5 é 0,5. Show? E 0,5 vezes 28 dá 14. Show? Vou botar até na mesma cor para ficar legal. 0,5. 0,5 vezes 28 dá 14. Porque multiplicar por 0,5 é só dividir por 2, tá, família? Só você dividir por 2, tá bom? Então, 28 vezes 0,5. Acho que vai ser o melhor caminho para a gente aqui. Agora, eu vou aqui, ó. 14 vezes 2 dá quanto? 28. E 2 vezes 0,25. Cara, 2 vezes 0,25, isso daí vai dar 0,5. Show? 0,5. Maravilha? 0,5. Show do milhão? Ué, mas vai ficar dividido por 0 isso? Calma aí. 1 vezes 0,5. Ah, tá. Aqui está o erro, cara, ó. Ó o inimigo querendo agir. Aqui é 1,5. Ó o inimigo querendo agir. Vamos de novo, ó. Ó o inimigo. Eu estava vendo. Ó o inimigo querendo agir aí, ó. Vê, pô, não tem como. Menos e menos. Ué, vamos lá. De novo. Copiei errado aqui, ó. 1,5. 1 vezes 1,5 dá 1,5. 1,5 vezes 28 dá 14. 14 vezes 2 dá 28. 2 vezes 0,5 dá 0,5. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Agora a gente vai matar aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Beleza? Então vamos lá. É agora a conta que também muda, né? Tem que fazer essa conta aqui de novo. É 28 vezes 1,5, tá? Isso daí dá 42. Então aqui vai dar 42. Beleza? Agora sim vai dar tudo certo. Beleza? Bora lá. 28 de novo, ó, aqui comigo. Trocou aí. Cara, muito cuidado. Se tu não prestar atenção aqui, ó, 1,5, 1,5. Vamos lá. Vai ficar lindo agora. Método da Mulher Maravilha. 1 vezes 1,5 dá 1,5. 1,5 vezes 28 dá 42. Aí eu venho. 14 vezes 2, 28. 2 vezes 0,5. Vezes 25, 0,5. Então, vermelho vai ser 42 menos 28 dá 14. Dá menos 14. 28 menos 42 dá menos 14. 0,5 menos 1,5 dá menos 1. Menos com menos dá mais. Então, são 14 vermelhos. Beleza? Zero trauma. Qual o gabarito? Letra D. 14 vermelhos. Vermelhos, não. 14 de 25 centavos, tá? Muito cuidado, galera, para não levar errado. Porque se tu leva errado, dá tudo errado, né? Então, vamos lá. Leva certo, para não perder a questão. 1,5, ó. 1 vezes, aí, Mulher Maravilha, fica simples. É a melhor maneira para você resolver depois desse monte de conta. 1 vezes 1,5 é 1,5. 1,5 vezes 28 dá 42. 14 vezes 2 é 28. 2 vezes 0,5. 25, 0,5. 28 menos 42 é menos 14. 0,5 menos 1,5 é menos 1. Quantas vezes de 25 centavos eu tenho? 14. Letra B. Matou. Beleza? Matamos aí. Vamos fazer a nossa última questão. Vamos lá. Método 2,50. Sublinhar para interpretar. Show? Simbora. Ó, em uma urna A, há 6 bolas numeradas de 1 a 6. E uma urna B, há 7 bolas, também iguais numeradas de 7 a 13. Retira-se aleatoriamente uma bola de cada urna. A probabilidade de a soma dos números das bolas sorteadas ser maior do que 16. Opa, probabilidade. Está escrito ali, probabilidade. Técnica R diz o quê? Caso geral, regra do E, regra do O. Não é isso? Nesse caso aí é o caso geral, beleza? Porque soma é caso geral. O que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é isso aqui. Separar a urna A e a urna B. Para organizar. A, urna A e urna B. Vamos separar aqui. Urna A e urna B. Aí, ó, na urna A você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na urna B você tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Show? Aí, você vai lançar os dois. Ele quer a probabilidade da soma ser maior do que 16. Show de bola? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Show? O que eu quero? Soma maior que 16. Vamos lá? Maior do que 16. Show? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Soma maior que 16. Galera, para eu ter soma maior que 16, vai começar lá dos números maiores, do 11. Cara, se eu pegar o 11 com... Não pega os menores não, tá? 11 mais 4, 15. Não vai rolar. 11 mais 5, 16. Não vai rolar porque tem que ser maior. 11 mais 6. Então, eu tenho 11 mais 6. Uma soma. Correto? Uma soma. Depois do 11, o 11 não tem mais ninguém. O 11 não tem mais ninguém. O 12. Aí, tu pega. 12 com 4, 16. Vai ser o quê? 12 mais 5, 17. E 12 mais 6, 18. Soma maior do que 16. Vamos lá? Aqui é o que eu quero. O que eu quero. Show? Isso é o que eu quero. O 12 já foi. E o 13? O 13, ele pega mais gente. É 13, 4, 13, 5, 13, 6. Então, 13 mais 4, 17. 13 mais 5, 18. E tem 13 mais 6, que dá 19. Ou seja, o que eu quero são quantas chances que eu tenho? 6. O que eu quero, eu tenho 6 chances. Choro, melhor? O que eu quero, eu tenho 6 chances. Então, já vou botar aqui em cima 6. São 6 chances da soma ser maior que 16. Maravilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o total, galera. O total é igual àquelas do dado, né? Você tem o primeiro, a primeira urna e a segunda urna. Na primeira urna, pode sair qualquer um dos 6 números. Já na segunda, 7. Você multiplica, isso dá 42. Então, você tem 6 sobre 42. Então, a probabilidade que você quer é 6 sobre 42. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Divido geral por 6. Isso daí vai dar 1 sétimo. Show de bola? Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco a vida da vitória, 1 sétimo. Probabilidade é 1 sétimo. Beleza? Tudo lindo, família? Maravilha? É, fechamos aí a correção. Espero que você tenha ido bem. Foi bem, estudou com a gente. Manda para a gente. Vai ser um prazer saber aí como você foi nessa prova. E se você está vendo, saiu um novo edital, eu estou vendo aí a correção da última prova. Cara, eu preciso aprender. Aí você pode vir estudar com a gente pelo nosso combo de matemática e português para PEMERJ mais 5 bônus. O que você vai ter? Você vai ter o curso de matemática básica para te dar toda a base, curso de matemática, curso de português. Se você tiver dúvida, tem um suporte ao aluno para tirar dúvida da aula e das questões. Você tem um cronograma para PEMERJ, um cronograma de estudos para você saber o que tem que estudar dia após dia, para não ficar perdido. Lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas. Um e-book de matemática para PEMERJ. E o curso de exercícios de matemática da FGV e curso de exercícios de matemática de português da FGV. Renato, quanto vai custar isso tudo? Primeiro que não custa investimento. Primeiro salário já paga. Mas se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.883,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, se você comprar, você vai ter um mega desconto de R$ 1.883,00 por apenas R$ 12,33,76 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que seja mais, seja menos. Qualquer dúvida, entre em contato com a minha equipe. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou, se você comprar à vista, tem mais descontinho. R$ 327,00 à vista. Então, o link do curso está aqui na descrição. Clica, compra, vem estudar com a gente. Ah, meu Deus! Eu vi a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com o número de WhatsApp que está aqui na descrição também. Beleza? Um forte abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí